O que é isso? Não, 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 não. Isso é só três. É doutor. Aí tem jogador duas quatro, três, oito. Esse é minha fecha também. mais outro partido aí. Eduard e Neném. Eduardo e Neném. Mais um partido aí. Aí aqui, zero, tu ganhou agora ele ganhou um, ganhou um, né. Aí não vai começar melhor de três no tiro. Agora não tira agora Tá certinho Bora agora não tira Quer loucura? Não, não Rode novo Rode, Eduardo E agora tem torcida E agora tem torcida Errou, Eduardo Errou Errou, Nenê Ô, Nenê, também se errou Beleza, mano, fácil O canal do que é do Recanto É, o Recanto é sua boa Eu tô batalha, hein É o canal do que é do Recanto Compartilha o canal A Avenida Mojão É, o Recanto é da Rocha É, o Recanto é de Recanto É, o Recanto é do Recanto É, a s Inteligência É, o Recanto é da Manhã P they ve, shotgun É, o Rec detto Boiador, tá aqui jogando, joga muito, hein? Ao vivo, um canelzinho noquele recanto. Tá filmando, tirando. E aí, beleza? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem assim porque vem contigo, daqui a pouco tem um time jogando com você, ontem é forte, ontem é forte também, por isso tá aqui, já estamos jogando aqui na Globo direto, você tá na Globo direto jogando o jogo, o jogo acontece em minuto em minuto, vamos pra boa, 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 joga boa, joga boa agora, depende de você, se você passar, morra o jogo, se você passar, morra o jogo, é o jogo legal, aí joga muito bem, joga muito bem, Com muita defesa, muita defesa, o jogo dele, foi uma maravilha, o jogo foi muito bom, olha só, nossa, fantástico, fantástico, bateu na boca, ganhou a boca, ganhou o jogo, ganhou o gol novamente, ganhou o gol, ganhou o jogo, ganhou o gol novamente, é o jogo que começa no placar sensacional, ganhou o Noctasa, ganhou o Brasil, agora, se não ganhou o número 2, se não ganhou o 2, acontece agora, A boa, a boa do jogo A boa do seguido Vamos ver agora novamente Porque agora, agora novamente Vai acontecer, aconteceu Aconteceu, passou Passou, tira a boa Isso não, novamente Valendo 50 reais a partida Vamos ver o que acontece Aconteceu, novamente, aconteceu no jogo No jogo para o homem perigoso O homem com medo do outro Com medo do outro Abriu o jogo O fracal é o jogo O inimigo, jogo pecado É o jogo pecado Abriu o jogo pecado Jogo pecado Abriu as pernas e ganhou o sol Abriu o sol Gravado agora Em primeiro número O bem com o outro que fez Abriu o jogo Explicando Abriu o outro Abriu o�도 Abriu o jogo Onde estou exhibit O que é isso? Obrigado.